A pita autoriza Marcelo de Lima Henrique, que pela direita o Léo. Coloca na frente, rente a linha de fundo, dá trabalho para o goleiro lá o Jonathan. Sanches rolou para trás, olha o chute para o gol, tinha muita gente. Sacha bate! Gol! Eduardo Sacha, com 8 minutos na ressacada, mexe com a galera Santista. E a saída do Everson, e está se complicando e se complicou, o goleiro do Santos chute para o gol e para fora. E agora eles ficam conversando lá, Vilaron, tentam se entender lá, o goleiro e o companheiro. Sacha toca de primeiro e toca bonito ali para o Sanches, de longe ele bate. Marinho! Olha o Marinho, está arrumando a sua canhota! Gol! Marinho! Disparou a sua canhota para fazer 2x0 para o Santos no Havaí. Opa! Olha só o que ele tentou, né? O Everson estava bem adiantado aí, ele tentou meter ali no gol. Vai o Léo! Levantou! Tem sobra! Gol! Que golaço do João Paulo! Como ele pega bem na bola, que lindo gol no Campeonato Brasileiro, na ressacada. Boa abertura. Ela vem por baixo, dá para finalizar, ele bate para a defesa do Everson! 21 graus a temperatura, apitou, autorizou, começa a segunda etapa. Pituca. Luanderson. Vamos ver se a bandeirinha vai marcar. Ela deu uma condição legal. Gustavo Henrique está fora do jogo. Está expulso, o zagueiro do Santos cometeu a falta no Jonathan. E o goleiro Everson está reclamando que estaria impedido. Olha o Vinícius. GG furou! Ele furou e acabou batendo na bola com o pé de apoio, né? E depois cometeu a falta. E o cartão para o GG. Mostrou para ele, porque não mostrou para o outro. E tem vermelho aí, ó. É o Léo, hein? Está expulso o Léo. O Kound tomou o cartão. Avança, toca, rolou para o Marinho. E o pegou o Lucas Frigieri. Marinho. Foi pela esquerda, buscou o fundo, faz o levantamento. O Sanches estava pronto para o toque de cabeça. Música 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 Legenda Adriana Zanotto